Em instantes, Noticiário Tortuga, o informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Olá a todos, Noticiário Tortuga de volta. Hoje vamos saber sobre os perigos dos produtos pirateados na pecuária e como o melhoramento genético traciona a adoção de diversas tecnologias pela bovinocultura. Uma campanha nacional alerta para os riscos da utilização de produtos pirateados na produção animal. Esse mercado clandestino perigoso tem muitos alvos ao longo da cadeia. E o que os pecuaristas devem saber sobre essa questão? Vamos com o Cairo Rodrigues, que já está com o representante do Sindan. É isso mesmo, Márcia. O produtor precisa ficar de olho aberto aí no mercado, nos produtos que ele compra. E para a gente responder a todas essas questões, vamos conversar aqui agora com o Nicolas Vital. Nicolas, bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia a todos aí. É um prazer estar com vocês hoje. A gente que agradece pela sua participação e, Nicolas, já trazendo a pergunta da Márcia aqui para a nossa conversa, quais os principais cuidados que hoje o pecuarista deve ter com produtos falsificados no mercado? De fato, essa questão da pirataria é um problema muito sério aí no país como um todo, no agronegócio também. E na saúde animal não é diferente. Existem dois tipos principais de pirataria, que é a falsificação de produtos e o contrabando de produtos também. Produtos que muitas vezes não são registrados no Brasil, eles conseguem entrar pelas fronteiras e também são comercializados. Agora, como evitar isso? É uma questão delicada. O que a gente recomenda é sempre que o produtor tenha atenção ao produto que ele está adquirindo. Sempre desconfiar de preços fora da realidade, ficar atento às embalagens para ver se elas estão em português, porque muitas vezes elas vêm em espanhol mesmo. Ficar atento, enfim, à origem, ao local onde você faz essas compras, porque também com o advento do comércio online facilitou bastante para os contraventores. Então, tem uma série de dicas aí que a gente está procurando passar para os produtores para que eles reduzam a chance aí de acabarem sendo enganados, né? Que aí, no fim das contas, é um grande prejuízo que ele pode ter, botar em risco, inclusive, o rebanho, né? E falando aí nesses riscos, quais os problemas que esses produtos falsificados podem causar aí para a saúde dos animais? Então, quando a gente fala de um produto pirata, falsificado, a gente está falando de um produto que não é o produto de fato. Isso não vai surtir efeito no animal. Então, se você tem algum animal que você dá um medicamento sem eficácia para ele, é como se você não estivesse fazendo o tratamento. Então, o seu animal, ele vai continuar doente, ele pode passar a doença para outros animais do rebanho, você vai ter uma perda de produtividade, com certeza, e isso pode, inclusive, levar à morte desse animal, causando prejuízos. E no caso de não ter morte, também vai ter um prejuízo, que além da perda de qualidade no produto final, você ainda, enfim, você vai colocar o seu rebanho como um todo em risco. Então, esse é o grande problema aí dos produtos falsificados. E como que o produtor, quando ele identifica um produto falsificado, um serviço aí, igual esses que você citou, como, o que ele pode fazer, o que ele precisa fazer neste caso? Ele tem algum meio de denúncia ou qual outra opção seria? Então, essa é uma questão super delicada, né? Porque quando a gente fala aí de produtos piratas falsificados, a gente está falando de crime organizado, né? Existem facções aí que estão envolvidas nisso, nesse mercado de falsificação, porque, no fim, é um mercado muito rentável, né? Então, o que o produtor pode fazer? Procurar alguma autoridade, alguém que possa fazer essa fiscalização, que possa fazer a investigação, no fim das contas. O que o Sindan está se propondo a fazer nesse momento? A gente criou um canal de denúncias dentro da nossa página, onde o produtor que desconfiar de algum produto, ele pode fazer uma denúncia anônima por meio do nosso site. E o Sindan também não tem poder de polícia, né? Então, o nosso papel aqui é canalizar todas essas denúncias, encaminhar para as empresas, para que elas possam fazer a investigação, e, posteriormente, encaminhar setorialmente para as autoridades, que aí a gente ganha força nessa demanda, né? Então, a gente busca aí cada vez mais atuar junto com as autoridades, fazer esse meio de campo, tentar expor o mínimo possível o produtor, que, no fim, é o elo mais fraco dessa cadeia, né? Então, o papel do Sindan é esse, se tornar um intermediário aí, um ambiente seguro, para que as denúncias possam ser feitas. Como você citou, ele compra ali um remédio, ele compra um suplemento que não vai dar nenhum resultado no animal. Pode até gerar aí algum outro problema ainda pior, né? De saúde para esse animal, ou até mesmo colocar em risco a saúde humana, por conta da gente saber aí de todo o processo que vai, esse animal vai passar ainda até o abate, né? Então, ele tem que pensar também, por esse lado, que isso é um prejuízo para o bolso dele, não é, de nenhuma forma, lucro, né, Nicolas? Exatamente. Tenho certeza que nenhum produtor compra produto falsificado, porque quer, porque ele já sabe que não é eficaz. Então, se é para dar um falsificado, é melhor nem dar nada. Então, uma vez que ele está fazendo essa compra, é sempre importante ter atenção, né? A procedência desse produto, ficar sempre atento ali nas embalagens, ver se o produto é semelhante ao que ele costuma comprar e sempre desconfiar de preço muito abaixo da média, porque não existe milagre, né? E essa questão da saúde, muito mais do que o dano financeiro, você tem um problema sério aí de bem-estar animal, né? Você tem um animal doente, você não está tratando esse animal. Ele está ali sofrendo, ele está perdendo produtividade, pode estar, inclusive, passando essa doença aí para outros animais. Então, é uma coisa super séria e que a gente tem que levar isso aí com muita seriedade, né? Nicolas, parabéns por essa campanha aí, bom trabalho para vocês e estamos aqui à disposição. Obrigado por participar aqui conosco. Eu que agradeço o espaço aí, sempre passando essas informações relevantes pelo pecuarista, destacar só que essas denúncias são anônimas. O produtor não precisa colocar o nome, o e-mail, o telefone dele. Ele precisa colocar a cidade, onde que ele desconfia, onde esse produto pode estar, para que a gente possa levar as autoridades. Então, obrigado a todos e um bom dia. O PMGZ, Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, é o mais antigo e um dos maiores do Brasil nesse segmento. Ao incentivar a adoção de biotecnologias e também de avaliações no rebanho, junto vai a mensagem da importância de todo esse pacote tecnológico que pode transformar a pecuária. Voltamos com o Cairo Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. O PMGZ leva genética para os produtores de zebu em todo o Brasil, mas não é só de genética que a pecuária vive. Nós vamos falar agora sobre alguns outros pontos do PMGZ aqui com o Ricardo Abreu. Bem-vindo, Ricardo, ao programa Noticiário Tortuga. Para nós da BCZ é uma satisfação muito grande estar participando do Noticiário Tortuga. Ricardo, eu sempre comento que a informação é igual ao melhoramento genético, não tem fronteiras. Então, com certeza, é uma satisfação poder estar participando mais uma vez. A gente que agradece pela sua participação aqui conosco também. E, Ricardo, como a gente já citou aqui anteriormente, o PMGZ leva genética, mas também não é só genética que é importante para o produtor rural. Com isso, vocês criaram alguns eventos, por exemplo, o Rota PMGZ. Eu queria que você contasse mais para a gente do objetivo dessa rota e como que ela tem disseminado conhecimento pelas fazendas, pelas porteiras por todo o Brasil. O PMGZ, que tem 52 anos de atuação dentro das raças de corte zebuínas PO, e o PMGZ comercial, que também nasceu agora em 2018, ele possui um conjunto de ferramentas realmente totalmente confiáveis para que o criador conheça o seu rebanho. E nós criamos a Rota do PMGZ com o objetivo de levar isso não só para os criadores que estão dentro do conteúdo e do roteiro da Rota do PMGZ, porque a ideia é praticamente, nesse primeiro ano, a gente rodar em torno de 10 a 12 estados a cada 60 dias. Então, já fizemos a Rota dentro do estado de São Paulo, numa parte do Mato Grosso, e agora, recentemente, que está sendo veiculada a Rota dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Então, é uma grande oportunidade de a gente verificar lá, em loco, e gerar conteúdo desses criadores participantes do PMGZ e difundir isso da maneira igual nós estamos fazendo aqui, que é através da internet, através da BCZ TV, através das nossas redes sociais, que tem uma abrangência muito grande. Então, é uma grande oportunidade de a gente verificar lá, em loco, e gerar conteúdo desses criadores participantes do PMGZ e difundir isso da maneira igual nós estamos fazendo aqui. E aquele criador que utiliza realmente as ferramentas do PMGZ, e a gente quer realmente que cada vez mais eles utilizem isso para conhecer o seu rebanho, para fazer a gestão correta do seu rebanho, a Rota do PMGZ tem esse objetivo de mostrar isso para o Brasil inteiro, e para quem está sempre acompanhando, e também mostrar para aquele criador que ainda não utiliza das ferramentas, ou que ainda nem é associado ou não é parceiro da BCZ dentro dos seus produtos e serviços, que ele possa fazer isso. Então, ou o PMGZ, quando se fala de genética melhoradora e para conhecer o rebanho, tanto em quantidade quanto qualidade das informações, a Rota do PMGZ também é uma dessas ferramentas para a gente difundir cada vez mais esse maior programa de melhoramento genético de zebuínos do mundo, que é disponível para todas as raças zebuínas, tanto de corte quanto também de leite, Cairo. Quais são os diferenciais que vocês têm visto nestas fazendas que têm seguido todos esses protocolos em comparação a outras propriedades? Por exemplo, um criador que ainda não utiliza um touro PO com avaliação, ou isto é, um touro PO melhorador na sua vacada, ou usa um boi de boiada, que não tem informação, que não tem lastro, que é um animal piorador, que vai trazer prejuízo, com certeza, em questões de produtividade, ele ainda utiliza isso porque ele não conhece as suas fêmeas. A partir do momento que a gente disponibilizar as ferramentas básicas de fazer uma estação de monta, de fazer uma suplementação mineral adequada dentro das etapas de seca, de água, de outono, ter um manejo correto sanitário, quando a gente disponibilizar esse conjunto de informações em equilíbrio com a genética, nutrição e sanidade, dentro do seu sistema de produção, o criador vai conhecer o seu rebanho. Ele conhecendo o seu rebanho, ele não coloca qualquer genética, é o equilíbrio. O criador tem que ter uma genética boa dos seus animais, aliado realmente ao combustível, à pastagem, à suplementação mineral adequada dentro das diferentes categorias, com o suporte profissional que é importante dentro do seu sistema de produção, para que o animal tenha condições de desempenhar realmente todo o seu papel. E quando ele também olha para os seus pastos, para o seu manejo alimentar, para o seu manejo de pastagens, como uma igual agricultor olha. Então, a gente quer que já temos aí uma agricultura de precisão, a gente tem que chegar, estamos já chegando nisso, mas temos que nivelar isso por cima para que todos os criadores na pecuária de cortes também tenham a atividade de pecuária de precisão. Com certeza, e é isso que é o objetivo, eu acho que de todo pecuarista, é querer evoluir ainda mais dentro da sua produção e isso casa completamente com o que hoje o mercado exige, uma produção cada vez mais sustentável. Ricardo, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, cara, a oportunidade mais uma vez e faço aqui um convite para estar vendo o trabalho do PMGZ nas nossas redes sociais da ABCZ, a DSM Tortuga, que é sempre uma parceira nossa. E também todas essas informações, cara, do PMGZ, de todos os nossos produtos e serviços da associação, que ela é formada por mais de 24 mil associados e é de todos os criadores do Brasil, todas essas informações também podem ser acessadas pelo abcz.org.br. Você também pode participar do noticiário Tortuga, mande perguntas, mande depoimentos e também sugestões para o telefone da produção, que é o 11993821999. Você também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais. Siga o perfil arrobatortuga.dsm. E se você quiser rever as entrevistas de hoje e também das edições anteriores, é só acessar o nosso canal do YouTube, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui na tela. O Noticiário Tortuga no canal do Boia, de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Obrigada pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho